E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje eu trarei pra vocês o React aqui do rap novo do Iron March Que dessa vez ele fez diferente, ele juntou três personagens E um deles é o personagem central aqui, o foco do nosso canal, o Ben Tennyson Ele tá envolvido aí nesse rap, mas também temos aí o Mark de Invencível E também Peter Parker de Homem-Aranha Personagem que dispensa apresentações, todo mundo já conhece, né? Mas vamos ver como é que ficou o rap aqui, deve estar incrível, acredito eu Então, vamos lá, mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Olá galera, antes de começar o React, lembrando que eu agora tenho um TikTok também Eu tô postando algumas curiosidades, vídeos-curso, né? Que eu sei que vocês gostam de vídeos-curso e também pra expandir mais o meu conteúdo Pra outras plataformas, fora o YouTube, entendeu? Mas claro, não vou parar com os dias aqui não, vou continuar com o Fuso Total Mas pra vocês terem alguns videozinhos edge, assim, essas coisas Eu comecei aí a postar no TikTok também, então me segue lá, beleza? Mas vamos lá, então conta junto comigo é um, dois, dez Eita, aí o Mark, aí o Homem-Aranha e o Ben, onze, dezesseis anos Caraca, velho, já tá com um tom mais melancólico, né? Você vê Olha, os personagens tristes, né? Vamos ver Começar com quem? O Ben Feedback Olha Ai, Kido Sem o universo no meu bus, caraca Ah, para a supremacia Insônico Fazer do meu próprio jeito, aí, galera Referência Fazer um amigo com medo Estendendo a mão Você sabe, eu também, que nós não somos assim Você é meu irmão Você é meu mesmo, caraca, velho Deixe pra lá esses seus sentimentos ruins Voltando ao passado Eu vejo meus pensamentos Eu vejo eu mais novo Chorando com medo Cara, não é errado chorar Eu nunca irei te culpar Só entender os seus Dá pra vencer a luta Feedback Mano, é a mesma mensagem, só que, né? Ficou muito massa, cara Agora o Homem-Aranha Quem precisa do Peter Pai, mano Caraca Tio Ben Ai, cara Também gostei do Homem-Aranha, viu, galera? Quem ajuda o Aranha Está deixando a amor Referências aí também Não mais que Benesse, mas eu conheço Quem não conhece o Homem-Aranha, né? Ai, gente Chega doido, né? Herói sofre, né, galera? É louco Ah, é a mesma frase aí Agora é o Mark Inversível Ah, cara Esse desenho é muito bom Que debaixo você voando no alto Pra onde eu vou Eu não tenho poder pra ser como você Mas eu consegui, pai Você está orgulhoso de mim Porque quando falamos sobre isso Você sempre me olha assim Parece você Ah, eu tentando o Mark Sério Seja invencível Óbvio, né, que eles usam isso Ah, essa cena não Essa cena não Pensa, Mark Mesmo que eu perca tudo Eu ainda vou ver você Ai, tá bom Olha Olha Tá de chorada, galera Óbvio, eu vou tentar segurar no chorado Mas não dá pra sempre caralho Carregar essa culpa Legal, os três Eles vão ficar com a mesma frase Todos cantaram bem, né Todos cantaram bem Boa interpretação Agora os três Não tem poderes A escolha não é sua Mas não dá pra sempre carregar essa culpa Caraca, velho Ó, esse foi um dos raps mais sentimentais aí Que a equipe do Iron Machine, né Fizeram Cara, eu gostei Tipo, eu fiquei muito invadido Vocês viram, né Que eu gostei bastante da parte do bem Porque, né Dos três Ele é o maior personagem favorito É o que eu mais conheço E, cara Tipo, é que nem eu falei Foi a mesma mensagem Dos raps anteriores Tipo Da parte do feedback No rap do universo E também do próprio rap do feedback Só que, mano É muito legal isso Que eles conseguem Fazer uma coisa assim Eles usam a mesma mensagem Só que de maneira diferente Parece que a gente tá vendo A mesma história Só que de perspectiva Com palavras diferentes Com a emoção diferente E fica bom Do mesmo jeito Não fica repetitivo, entendeu Do mesmo jeito Quando falou do Kevin, tá ligado Tipo Foi uma coisa assim Que também repercuteu bastante Nos raps do Iron Machine Tipo Teve o rap do próprio do Kevin Que foi sobre Isso assim Do Kevin virar um monstro, né E aí no do Supremacia Ele meio que continuou Isso, encerrou Entendeu E até no rap do Eco Eco Supremo também Isso foi meio explorado Um pouco, né Aí, cara Eles voltam com isso Nesse rap aqui E fica bom Do mesmo jeito Tá entendendo Tipo Todo sentimento A mesma O Ben Conversando com o Kevin Você é como um irmão Tá entendendo As palavras que eles usam Cara É muito bom Gostei da dinâmica Dos três personagens, né A frase lá Que eles usaram De não carregar essa culpa Combinou bastante Ficou muito chave Esse rap E espero que eles Façam mais Nesse estilo Que eu gostei Personagens De vários desenhos Sempre vão ter Ben 10 no meio, né Galera Eu espero que eles Façam mais Em relação a esse Pegar personagens Ou os personagens parecidos E fazer rap Com eles juntos E outros youtubers Fazem também Outros youtubers Que fazem rap Fazem desse jeito Mas pra mim Assim Eu vendo aqui É a primeira vez Que eu vejo O Iron Macho fazendo isso Mas é isso Esse foi o vídeo Espero que você gostou Comentar o que você achou Desse rap Então deixa aquele like Se inscreve no canal Se eu seja membro Ative o sininho Falou E tchau 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 Tchau